A gente está no nosso canal e a gente fala um pouco de bastidor e tal, de como é essa vida. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, se vocês estão falando aí. Olha só, eu vou comer, não é? É... Pode falar, é Silveira... Olha, a gente está gravando. Vai falar se bate muito aqui. Não, não. Eu tenho um problema, mas a galera... Deixa que me estresse aqui. Galera, é o seguinte, olha o que a gente encontra aqui, cara! Esses caras monstros da música gospel no Brasil. Não só gospel, mas a música no Brasil. Homem Bessa, Martin Charles, Charles Martins. Os caras que têm feito algo grandioso no mundo gospel. Têm ameaçado tantas vidas e de tanta história, né? A gente trouxe eles aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre esse processo aí, cara. Como é que é viver na música, viver de música, estar um dia aqui, um dia lá. Como é que funciona isso, cara? Tudo bem, gente? Qual o nome do canal? Primeiro passo. Primeiro passo. Olha o nome da banda. Gente, viver da música é viver literalmente pela fé. Verdade. Entendeu? Porque a gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, então é Deus mesmo que sustenta, cara. E se nós chegamos até onde chegamos, onde o povo diz que chegamos, né? É assim. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus que é dono de tudo, dono de talento e a gente transporta essa honra não para nós, mas a Deus sempre. Porque se não fosse a graça no território, se não fosse Deus nos sustentando todos os gêneros, o que seria de nós? É bom. É abrimando muitas coisas também. É. Temos famílias. Eu estou com uma filhinha lá de dois aninhos, cara. Exato. Um peço que vai sair de casa. Verdade. Ela fala, papai, sobe na mala, fala para morrer. Nossa, cara. Agora não. Mas não é um sacrifício, é prazeroso, né? Também é louvor também. É louvor também. É louvor também. Não é preso, cara. E como é que, tipo assim, vocês já foram o que a gente é hoje, assim, olhar para frente e sonhar, sabe? Vamos lá. Nós somos até hoje, né? Não, mas assim, vocês hoje já conquistaram muitos sonhos, vocês já alagaram muito as fronteiras, né? E vocês se tornam referência para nós, mas não só para nós, mas, mano, para praticamente todos os músicos que são do Brasil. Como é que é vocês olharem para aquele momento que vocês estavam, tipo assim, olhando lá na frente, sonhando de chegar agora e estar aqui, cara? Chegar, tipo assim, ser referência para a galera? É, é muito deseoso, cara. Eu também. Realizo a sonho, né? Amém. Eu vim de um lugar, para cada formidense, assim, no mundo gerencia, comecei a tocar na igreja, beijo, mas eu não tinha isso na minha cabeça. Eu fui um sonho e tudo isso é um tempo. Eu vou tocar com todo mundo. Falei isso também, mano. Falei, é louco. 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 Falei, quem vai te achar aqui, né? Não, vamos me achar aqui. Aí passaram-se um meses, cara. Eu tinha 14 anos. O carrinho está aqui, isso aí. Está metando no meu corredor para me buscar. Vou tocar com ele. Falei, eu acho que ela me deu água. Falei. 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 Falei, eu lembrei. Eu estava em casa. O primeiro... Sabe como é que eu toquei? Assim, de expressão. Falei. 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 Eu vou arrumar uma bagulha na banda do Marcos. Falei. 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 Foi desse jeito. Aí quando eu cheguei lá, o Heraldo na época estava... Melo Fitch estava... Grupo Melo ainda, né? Estava vindo em ascensão e falaram, Chá. Eu estou saindo daqui. Tu quer entrar no meu lugar? Aí eu... Eu quero. Foi desse jeito, cara. Então tudo teve um passo. Tudo teve uma... Uma atitude, uma direção para a gente ir. Toque uma coisa... Que não coloca aquilo, tipo assim... Pra... Pra nossa vangória. Se você coloca Deus na frente, a coisa acontece. Porque eu considerei o que é. Você tem que ter sido todo chamado. Chegue... Chegue, chegue. Chegue! Olha só... Nossa, espera. Então... Ele está uma hora falando isso. Isso é produção, galera. Isso aqui é história... Isso aqui é estrada. Depois do show, você vai ter todo o tempo do mundo, você vai ser duas vezes da manhã. Só vou deixar uma mensagem aqui, se você tem certeza do teu chamado, busque o senhor. Ele vai te honrar e você vai se encontrar onde você estiver. Valeu, Daniel. Passa o mercado também grande. É nóis. Não, não, peraí, peraí, peraí. Segue a pergunta dele aqui, você hoje é uma referência. Não, a pergunta foi o seguinte, cara. Esse é um canal, a galera que se espera em vocês. Se espera em vocês, onde nós chegamos, onde vocês chegarem. E a pergunta era, cara, em ti você foi como a gente. Escuta a função da manhã de hoje. A gente sonha. Sim, mas assim, sonha, né? Mas como é olhar pra você hoje e falar assim, caramba, cheguei até aqui, tipo... E olhar pra aquele cara sonhador lá de trás, como é que é fazer esse paralelo? Bora pra galera que... Pode ser uma resposta depressiva, mas o serviço me ajuda talvez a não sofrer com nada disso. Isso passa. Passa. O que importa é o que a gente tem mesmo dentro do coração, a nossa sinceridade em servir a Deus e estar com Ele. E é isso. Eu acho que é indiferente. Isso aqui é uma grande selva, uma maior altaquia, uma maior altaquia, e assim a gente vai respeitando as leis da natureza. E o que Ele quer pra mim é só isso. Amém. Vou resumir uma coisa aqui. Só resumir uma coisa. Adeus, toda honra e toda glória. Eita glória. Valeu. 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 Uma reflexão bacana em cima disso é que muitos músicos que estão iniciando, começando, estão perdendo a essência. Músicos cristãos que acreditam em Deus no coração, estão perdendo a essência de fazer aquilo pra Deus. Porque hoje o que muito se vê é músico indo pra igreja pra tocar pra homens, pra ser humano. E não pra sentir a presença de Deus no coração dele e através do seu instrumento tocar vidas. Davi quando ele foi lá na casa do rei pra abençoar, ou melhor, pegar o instrumento, tocar o instrumento para que o espírito mal saísse da vida de Saul, não foi um instrumento. Foi a vida de Davi, o coração de Davi. A unção de Deus que estava sobre Davi. Então essa essência não pode ser perdida. Nós, o primeiro passo, prezamos por isso. Saindo das nossas casas, a gente intercede pelas nossas vidas, pelo nosso ministério, pra que Deus venha nos permitir ser um canal de bênção pra muitas vidas. Então, como foi falado aqui, você vai ver essa reflexão, a palavra que deixamos pra você aqui, que o coração, ele vem em primeiro lugar diante de Deus. Depois que vem o instrumento, depois que vem a prática, depois que vem o som. Mas primeiramente é a sua casa, o seu coração com Deus. É isso que você sabe, irmão. Tamo junto gente, até mais, até o próximo vídeo, valeu!